Você sabia que pode comprar uma bike por consórcio agora? O pedal que está na moda e comprar uma bicicleta muito bacana para você ficar em forma é a novidade da Emerson Corretora de Seguros, em parceria com a Porto Seguros, a melhor corretora do Brasil. Veja como fazer. A Porto Sempre Inovando lançou agora o consórcio da bike, tanto bicicleta normal como bicicleta elétrica também. Esse consórcio é composto em um grupo de até 60 pessoas, 60 participantes, a partir de 8 mil. Então a gente tem carta a partir de 8 mil e você pode estar utilizando para comprar bicicleta normal e bicicleta elétrica também. Os grupos são de quanto tempo? Até 30 meses. E o que a pessoa precisa ter? Uma renda, alguma coisa assim? Ou vem, faz uma análise? Como que funciona? É feita uma análise interna, pela própria Porto mesmo, mas desde que a parcela atinja um terço do valor do salário da pessoa, não dá para fazer tranquilo, não vai ter problema não. Então agora dá para comprar aquela bike dos sonhos? Com certeza. Deixa o seu contato pessoal vir até aqui, telefone, quem quiser mais informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente no telefone fixo da corretora, que é o 18-3528-6961 e o celular também, que é o 18-99617-9623. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?